Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a segunda questão do ITA 2015, Prova de Matemática, parte objetiva. O enunciado da segunda questão diz o seguinte, sejam A, B e C os subconjuntos dos números complexos, definidos por A igual ao conjunto dos complexos Z, tais que o módulo de Z mais 2 menos 3i, seja menor que a raiz de 19. B, o conjunto dos números Z, elementos do conjunto dos números complexos, tais que Z mais i, o módulo disso, seja menor que 7 meios. E C, o subconjunto dos números complexos, formado por aqueles elementos Z, tais que Z² mais 6z mais 10, seja igual a zero. Então, dados esses conjuntos, então, A menos B interseção com C, é o conjunto, aí você tem os itens. A primeira observação que eu gostaria de fazer não é nem sobre números complexos, é sobre essa notação aqui, ele escreve assim, A menos B interseção C. Às vezes, a gente está acostumado a trabalhar com o menos entre conjuntos assim, A menos B. Mas, no caso aqui, é uma notação mais moderna utilizar assim com essa barra. Na verdade, já vem sendo utilizada essa notação há alguns anos pelo ITA, mas em outros, em alguns livros, a gente pode encontrar assim. Então, cuidado, isso aqui significa menos. Então, são aqueles elementos de A que não pertencem a B. A menos B, diferença entre conjuntos. Beleza. Então, nós queremos determinar esse conjunto aqui, A menos B interseção com C. Bom, era interessante que a gente conheça melhor esses conjuntos. O conjunto C é o mais fácil de a gente brincar com ele, porque o conjunto C foi dado dessa maneira. Ele é formado por elementos Z, dos números complexos, tais que acontecem o quê? Z² mais 6Z mais 10 seja igual a zero. Ou seja, o que corresponde a uma equaçãozinha de segundo grau, agora aqui, com a incógnita pertencente ao conjunto dos números complexos. Então, você pensa que isso aqui pode ser escrito de outra forma. Me diga ali dois números que somados dão 6 multiplicados e dá 10. Será que dá para dizer isso mentalmente? Somados dá 6 multiplicados, dá 10? Deixa eu ver. Será que 2 e 4? Não. Não dá, né? Será que 1 e 5? 1 e 5 não. Não tem nada a ver. 1 e 5 dá 6, mas a multiplicação não dá 10. Vamos resolver que é melhor, né? Vamos resolver que é melhor. Eu gostaria muito de encontrar esses resultados mentalmente, mas nem sempre dá certo, né? Então, vamos para o Δ mesmo. Bom, o B aqui é 6 ao quadrado, 36. Menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Então, vai dar menos 40, vai dar menos 4. 36 menos 40, menos 4. Professor, quando o Δ é negativo, não existem raízes reais. Eu sei disso. mas aqui nós estamos brincando com números complexos. O Δ é negativo, não tem problema. Inclusive, as possibilidades para a raiz do Δ são mais ou menos 2i. 2i ao quadrado dá menos 4. Menos 2i ao quadrado dá menos 4. Se mais ou menos não vai interferir, a gente ainda vai ter apenas duas raízes. A gente vai ter z igual a ponto. menos B, o oposto do B, então, menos 6, mais ou menos, tá? E você vai ter mais ou menos, mais ou menos 2i. Na verdade, é mais ou menos 2i mesmo. Sobre, duas vezes o A. O A é 1, então, 2. Muito bem. Então, o conjunto C é formado por aqueles complexos que a gente vai obter aqui. 6 mais 2i, simplificando por 2, você vai ter o quê? Na verdade, 6 por 2 é 3, então, menos 3 aqui, mais ou menos 2 por 2 é 1, então, mais ou menos i. O conjunto C é formado por dois elementos. Dois números complexos que satisfazem isso aqui. Quais são eles? Menos 3, mais i e menos 3, menos i. Amigos, reparem que essas raízes aí que a gente encontrou, dificilmente a gente encontraria por tentativa, né? Para fazer a soma e o produto, seria muito difícil da gente pensar em utilizar menos 3 mais i e menos 3 menos i. Mas, se você reparar, ainda funciona, né? Se você soma, você vai ter menos b sobre a e se você for o produto, você vai ter c sobre a. Mas, era muito difícil da gente encontrar pela soma e pelo produto essas duas raízes, concorda? Então, não tinha jeito e a gente tinha que utilizar o delta mesmo. Então, apenas dois números complexos fazem parte do conjunto C. O que é bom para a gente, porque a gente quer encontrar os elementos desse conjunto aqui. O que é um elemento desse conjunto? É um elemento que pertence a esse cara e pertence a C. Porque a interseção é o que nós temos aqui, então tem que pertencer a C. Quem pertence a C? Só esses dois caras aqui. Então, vamos ver quais deles também pertencem a essa diferença que é a menos b. Agora, para pertencer a esse conjunto aqui, a menos b tem que estar no conjunto A, mas não deve estar no conjunto B. O que caracteriza os elementos do conjunto A? O conjunto A é dado dessa maneira aqui. para que um número complexo pertença ao conjunto A, ele deve satisfazer isso. O módulo dele somado com 2 menos 3 e tem que ser menor que a raiz de 19. Bom, para estar aqui tem que estar no conjunto A. Vamos ver quais desses dois aqui estão no conjunto A. Será que os dois será que só um? Vamos ver. Vamos começar testando esse aqui. Menos 3 mais i. Vamos colocar no lugar de z. Menos 3 mais i e ver se ele satisfaz isso aqui, ou seja, se ele pertence também ao conjunto A. trocamos aqui z por menos 3 mais i. Então, mais 2 menos 3i e o módulo disso deve ser menor que a raiz de 19. Será que é? Vejamos. Temos aqui menos 3 mais 2 menos 1 mais i menos 3i menos 2i e o módulo disso deve ser menor que a raiz de 19. O módulo disso aqui é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado 1 mais menos 2 ao quadrado 4. é a raiz de 5. Então, a raiz de 5 realmente é menor do que a raiz de 19. Então, esse cara aqui pertence ao conjunto A. Beleza, ele pode ser que faça parte da solução. Nós desejamos encontrar os elementos que estão nesse conjunto e nesse. Para estar nesse tem que estar no A e não estar no B. Esse cara aqui nós acabamos de ver ele está no A. Vamos ver se esse aqui está no A. Tem que estar no A e não estar no B para estar aqui, né? Bom, vamos continuar. Vamos testar esse aqui agora. Apagar essa parte. Muito bem. No lugar do Z eu vou colocar menos 3 menos i aí mais 2 menos 3i vamos ver. Esse aqui será que é menor que a raiz de 19? Será? Vejamos. Menos 3 mais 2 menos 1 menos i menos 3i menos 4i Será que esse módulo é menor que a raiz de 19? Bom, esse módulo é calculado como? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado 1 mais menos 4 ao quadrado 16. Então, isso aqui é igual a isso. raiz de 17 que é realmente menor do que raiz de 19. Em outras palavras, esse cara pertence ao A mas não basta pertencer ao A para estar aqui tem que estar no A e não estar no B. Então, vamos ver quais desses dois ou se é que existe algum que não está no B. Então, já brincamos aqui com o conjunto A vamos brincar agora com o conjunto B. Como é que o conjunto B é formado? é formado de números complexos tais que acontece o quê? Você deve ter o módulo de Z mais I tem que ser menor do que 7 meios. O módulo de Z mais I tem que ser menor do que 7 meios. Vamos testar esse aqui primeiro. Menos 3 mais I. Se a gente troca o Z aqui por menos 3 mais I como você tem mais I ali você fica com isso aqui. Será que essa expressão é verdadeira? Vamos ver. Menos 3 I mais I 2I O módulo tem que ser menor do que 7 meios. Muito bem. Como é que a gente calcula esse módulo aqui? Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado 9 mais 2 ao quadrado 4 Isso daqui dá raiz de 13 Raiz de 13 é menor do que 7 meios? Será que é? Será que não é? Bom 7 meios é a mesma coisa que 3,5 É 7 dividido por 2 3,5 Se tu faz 3,5 ao quadrado dá quanto? 5 vezes 5 25 vai 2 5 vezes 3 15 2 17 3 vezes 5 15 vai 1 3 vezes 3 9 1 10 5 12 vai 1 2 dá 12,25 Então raiz de 13 é menor do que 3,5 Claro que não É maior do que 3,5 Porque 3,5 ao quadrado dá 12,25 apenas Então raiz de 13 não é menor do que 3,5 que é maior Então isso significa que como essa desigualdade aqui não é satisfeita para esse cara a gente conclui que esse garoto aqui não pertence ao conjunto B Porque para pertencer ao conjunto B teria que satisfazer isso aqui não satisfaz A gente viu que se trocasse o Z por ele dava raiz de 13 aqui que teria que ser menor que 7,5 é um absurdo Então ele não pertence ao conjunto B Será que esse aqui também não pertence? Se ele não pertence ao conjunto B ótimo Aí ele vai estar aqui e aqui e vai pertencer ao nosso conjunto Muito bem Vamos testar agora esse cara aqui Vamos trocar o Z por ele Menos 3 Menos i Então é mais i menor que 7,5 Isso é verdade? Vejamos Módulo de menos 3 Ó, menos i mais i cancela Módulo de menos 3 é menor que 7,5 Ó, menos 3 em módulo dá só 3 3 é menor que 7,5 porque 7,5 é 3,5 Então esse cara aqui satisfaz Ele pertence ao conjunto B Esse aqui pertence ao conjunto B Então para estar aqui tem que estar no A e não estar no B Quem é que satisfaz isso? Esse aqui Menos 3 mais i É claro que esse aqui pertence ao conjunto C Foi o que a gente descobriu primeiro os elementos de C Então esse cara aqui é o único elemento que está em C e está em A sem estar em B Ou seja, está aqui Conclusão Esse conjunto é formado por um único elemento é um conjunto unitário formado por menos 3 mais i O item correto é o item C Espero que vocês tenham gostado A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau